A encerrar o narrando a cena, eu quase mestre doei pelos dentes Essa situação da botinha de gás, seu menino Uma rua totalmente paralelipípedo Os vizinhos fofoqueiros tudo na rua pra ver o moído Um gás ali com a labareda de fogo enorme Camarada, apareceu apenas um pra apagar o fogo Dizem, dê um pano aí Camarada, deu fã um lençol Pronto, resolvido o problema Assim a labareda aumenta mais rápido Meu menino, rapidamente lá do quinto, sabe lá de onde Vem um tiozinho de azul Diz, pera aí que eu fiz um curso de bobeira A gente resolve o problema, é assim, ó Chutou a botinha, resolveu o problema daquela casa, seu menino Agora vamos botar fogo na outra Chegou a botinha na casa lá do vizinho Arraba a baleda alta, seu menino E quem aparece vai resolver o problema O menino chegou, já chegou o tio de novo Formado em bombeiro O tio disse, pera aí que eu vou resolver o problema agora Se nega a pista, bota em parque, se perde a cena O tio chutou a botinha de novo, foi pra outra casa, seu menino Lavado o tio de novo com o seu curso de bombeiro O tio disse, pera aí que eu vou resolver o problema de novo Chutou a botinha A botinha foi lá pro meio das guardas Ninguém acredita A imagem tá tremida, porque eu sei que é vindo a bola de parque Se aparece água, um tio ali com uma água Diz, ei, pera aí, chega aí Não deixa esse louco não, esse louco não entende de nada Parece uma tia ali com a saia da Sebastião de chita Olha, a saia bem chita Menino pronto, resolvido o problema Enrolou a botinha de gás num pedaço de pano Ninguém enxerga mais nada É só canela, é só chinelo Joga a água de nada na labareira de fogo, seu menino E toma-lhe fogo, toma-lhe fogo Até que enfim, seu menino Apareceu um cabra pra resolver o problema E disse mesmo assim, rapaz Se você tiver que explodir, não vai explodir aqui não Vai explodir lá A botinha falou Eu não, todo mundo é de mim A botinha voltou O que ela disse lá, vai lá Zatarai Volta o teu menino Ninguém sabe se a botinha explodiu Ou se a botinha não explodiu Não, não, aqui tá tudo controlado